Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos ligar a bicicleta BMX, o nome? BMX Curve A bicicletinha BMX Curve, bora pro vídeo aí Então estamos aqui com aquela bicicleta que mais estava próximo do fim, do fim de acabamento, né? Do fim de acabamento, né? Do fim de acabamento, rapaz, você está doido E olha aqui, o carro aí está terminando a parte elétrica agora E diz que vai dar até partida elétrica esse trem aqui Ó, a partida elétrica eu vou deixar sem bateria aqui por enquanto Mas dá pra lá testar aqui o motor, ver a estrutura dela como é que ficou Pra lá poder dar uma voltinha com ela E aqui ó, vai ter uma capinha aqui que vai tampar Aí desse lado aqui eu vou colocar um botãozinho pra dar partida E desse lado aqui um botãozinho pra poder... Pera, o botão não vai ser aqui, o botão não vai... Ah não, você não tem que passar muito chicote aqui, né? Daí a bicicleta já fica feiosa já Entendi Acho que é mais fácil deixar tudo escondidinho Escondidinho, batendo embaixo, batendo o calcanhar, é igual com esse mula Então, que nem aqui, ele tem um motor de partida aqui escondidinho aqui embaixo E tem um pedal de partida Com uma ignição aqui, ela não precisa de bateria igual aquela ignição de distância 150 e eletrônica Dá pra lá, só dá uma pedalada... É sem bateria? Ela já tem que funcionar Mas e a bateria? Ah não, não vai... A parte que eu fiz aqui, eu já peguei o positivo, já que gera energia aqui Certo E já joguei no CDI, então ele já vai funcionar Tá, mas não vai ser na partida, vai dar pedal então Pegar lá porque não tem bateria Então, o Kickstarter Entendi Rapaziada, então ainda tá em fase de acerto, tá? É... Pode ver que tá feião o motor A gente vai lavar, vai pintar tudo Mas primeiro é fazer andar Ver se vai dar tudo certo Aí depois a gente vai terminar de fazer os procedimentos, né? E já vamos subir ali pra cima ali pra ver a reação dos caras Os caras ficam doidos, né? Que chega com a bicicletinha ali Ixi, e qual que é? A questão do tanque de combustível E agora? Tá com o esposo Não tá pronto o tanque ainda Não, ainda não Vamos furar aí, mas é a tampa aí Com esse pilhãozinho Qual o teu plano? Entendi, rapaziada Então o tanque não tá pronto Né? Que eu falei que ainda é uma fase de testes ainda daqui Mas a gente já vai ligar e dar um rolê com ele E olha Gasagolina, vamos ver Puxou Vai andar com uma seringa de combustível? Você não vai conseguir encher ela Essa seringa aí é hora, hein? Uma seringa de gasolina é hora, hein? Vale mais, hein? Isso aí é mais caro do que quando eu tava brincando no bagulho de covid lá Com a vacina Quanto semelho daqui? Sei lá, eu já enche a curva ou não, né? Quanto que é a curva? Ah, tem bastante Aí, rapaziada Vai encher só a curva, dá um rolezinho Só com o bagulho na curva Injeção manual Injeção eletrônica Essa daqui é injeção normal Ah, entendi Aí, ó Tem injeção aqui, porque não é injeção É, injeção Injeção Não, é carbotec Carboinjeção É carbotec Carburação com futec Olha lá Puxando Então, agora deu Injetando Uma seringa inteira, então Até agora Vai ser injeção? Não É grande? Nossa, eu tô louco, mano Essa curva aqui parece que é maior que a cara das motos fuçadas É da Indonésia Louco, velho Essa é a última seringada? É, vamos colocar uma seringa e meia, pode ver, né? Agora vai dar uma seringa e meia Aí, rapaziada Vazou? Ainda não Porque Na hora que estiver cheio A boy vai vedar, né? Caramba, mano Tá precisando de combustível aqui, hein, bicho Tá precisando de combustível Rapaziada, ó Já deu uma vazada de combustível aqui Então, resumindo Enchemos o tanque da bicha O tanque, por enquanto, é só aqui, ó O tanque é só aqui Será que dá pra dar um rolê na rua? Nossa, foi Glaçou, foi tudo aqui Será que dá pra dar um rolê na rua com esse tanque? Acho que a boy não tá vendendo, não Acho que dá Beleza Vamos ver qual que vai ser a autônoma É, vamos ver Tá bom, faz isso, cara De duas seringas, né? Porque foi quatro Duas seringas Quatro meias seringas Então deu duas seringas inteiras Vamos ver aí, rapaziada Por enquanto, ainda não O tanque não tá pronto É, primeira fase é fazer pegar, né? Igual bicicleta mesmo Fez o que? Fez o freio dianteiro Eu coloquei na mão esquerda Igual bicicleta Ah, e aí o freio traseiro? Freio traseiro eu coloquei na mão direita Entendi Só que ainda não tá pronto ainda, rapaziada Calma Muitas calmas nessas horas Que eu sei que vocês estão ansiosos Mas vocês vão ver agora Funcionando e andando Vocês vão ver depois de pronto, hein? De pronto, vai ficar top Agora é a hora da verdade, hein? Agora é a hora Desliga, desliga Não dá pra desligar Ixi, tem que afogar ela Mano, só relou, vi Olha isso Vai de novo Encharcou, encharcou Vai, 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 vai Liga ela Vamos vir pra cima desse trem Ela tem que dar uma aceleradinha Porque encharcou Aqui o escapamento E depois vai pra mim também o escapamento Pra enquanto dá sem escapamento É, tem que fazer o escape assim Aí olha isso, ó Tá, mas eu vou lutar Eu vou lutar Ó, vai Deixa eu subir pra ela aí Deixa eu subir pra ela Grava aí, grava aí Vai Ó, não tem estresse Vou lutar da primeira Vou lutar da primeira Vai Vai, vai, vai Ó, não tem estresse Ó, não tem estresse Vai, vai Ó, não tem estresse É, tem que lutar da primeira É, tem que lutar da primeira Quatro marchas Quatro marchas Vou dar um monte de estresse Võ, não tem estresse O que você achou? O que você achou? Está sem pé, sem nada aqui, acho que tem o fome do pé aqui mesmo E nem faz muito barulho, parece E nem faz muito barulho E nem faz muito barulho E amarra E amarra E não acabou a gasolina da Cuba ainda Sem freio, vem aqui, ó Tá engatada, meu Tá engatada, mas eu achei que ia boberar o bilhete Achei que ia bicicleta Pô Meu pai não está na vez no meu, velho Ah, rapaz Porra É quase igual Ô, quanto tu vai dar o motor desse? Sei lá 100 por hora, certeza Ah, 100 por hora, acho que dá sim Um 110 por hora, acho que dá sim É, tá vendo? Está funcionando, está andando O próximo passo, então, é fazer um tanque Finalizar Ah, e finalizar agora a pintura Tudo, né? E finalizar também a outra Que a outra está finalizada É Vai ser três, na verdade, né? Uma minha, uma do Neguinho e uma do Danilinho Tem a minha Mas você vai querer mesmo? Vou com o motor da Arandez mesmo Mas você gostou do bagulho? Eu gosto, filho, imagina o motor da Arandez Porque eu vou coar, ó Vamos ver como grau aqui, sem... Então, vamos ver Se o pessoal gostar e deixar aí embaixo escrito Que é pra fazer um pro C, eu faço um pro C Comenta aí, é pra fazer pra mim Se não, eu vou escutar um pro C Ninguém vai assistir mais porra, viu? É nóis, até o próximo vídeo, hein? Tchau